Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, um homem supostamente desorientado, usando uma faca, danificou uma viatura da polícia militar. Ao ser abordado, ele resistiu à prisão e partiu para cima do policial com socos. As imagens gravadas por uma pessoa usando um celular mostram o momento em que o homem de 30 anos resiste à abordagem policial. Repare que o PM guarda a arma e tenta conter o homem que o agride com uma sequência de socos. O militar novamente domina o agressor que não desiste. O policial revida e só consegue algemar o agressor depois que algumas pessoas chegam para ajudar. O policial militar atendia uma ocorrência a cerca de 200 metros deste local, quando o homem com uma faca começou a danificar a viatura policial. O militar deu ordem de parada e o homem correu. E foi exatamente aqui neste local que o homem começou a agredir o policial. O militar pediu apoio na rede de rádio e acompanhou o indivíduo. Quando chegou naquele ponto onde ia até o vídeo, o indivíduo partiu para cima do militar, tentou agredir. E com o apoio da população, que a gente até faz um agradecimento público, o indivíduo foi contido. De acordo com a APM, o militar realizava o policiamento unitário, que é quando não há necessidade de dois ou mais policiais em uma mesma viatura. Segundo a APM, o militar agredido atuava no serviço preventivo quando foi surpreendido. É bem atípico, não é comum e principalmente nesse fato, não partiu de uma intervenção da polícia contra o indivíduo. A polícia estava atendendo outra situação e ele que de iniciativa tentou danificar a viatura e depois partiu para cima do militar. Depois conversando com familiares até para entender a situação, eles relataram que o indivíduo saiu de casa, pegou a faca e disse que queria ser preso naquele dia. Então é um fato que ele realmente provocou aquilo, ele queria aquela intervenção. Após conseguir ser algemado, o homem foi levado para a unidade de pronto atendimento de Epatinga e depois conduzido para a delegacia de polícia civil. Ele deverá responder pelos crimes de dano ao patrimônio público e pela agressão ao militar.